Música Além de levar milhares de manifestantes às ruas, a divulgação de gravações feitas pela Polícia Federal que mostram conversas do ex-presidente Lula também provocou muitas dúvidas sobre a legalidade da ação. A decisão do juiz de quebrar o sigilo das conversas telefônicas do ex-presidente dividiu opiniões entre especialistas do mundo jurídico. A legalidade do grampo é questionada até hoje pela presidente Dilma e pelos advogados de Lula e divide a opinião dos juristas. Foi feita horas depois de Moro ter ordenado o fim das gravações. Ele ultrapassou, com certeza, do ponto de vista jurídico, porque se você for na Constituição, se você for no artigo 5º, Ciso 12, a gente tem o nosso direito de privacidade resguardado. Mas o que eu dizia antes, o interesse dele ali, o que faz e que muitos juristas acabam defendendo e ultrapassando a lei é quando, de novo, a gente vem para ponderar a questão dos princípios, ele vem colocar o interesse público acima dos direitos fundamentais. Então, essa foi a ideia dele ali. Ele, de propósito, realmente, ele ofendeu os direitos fundamentais de direitos de privacidade para pensar num prol maior, que seria o interesse da sociedade como um todo. Essa situação é muitíssimo complicada diante de um contexto de profunda incerteza do ponto de vista da população, de ânimos muito acirrados em relação aos papéis da presidente, ao papel do ex-presidente, em relação à possível culpabilidade da presidente ou do ex-presidente. Então, o que ele faz é muito complicado. O que ele faz, eu diria que é uma ação que extrapola a condição dele como juiz de primeira instância. Isso é uma coisa que a gente tem visto recentemente no Brasil, essa mobilização, essa ativação dos juízes de primeira instância. A gente viu recentemente a empresa que gere o WhatsApp aplicativo de mensagens WhatsApp não colaborou com uma determinada investigação, se não me engano, de tráfico de drogas aqui no Brasil e um juiz de primeira instância, então, solicita que esse serviço seja desativado por 72 horas de forma a pressionar pela cooperação da empresa, ou seja, a gente está vendo uma mobilização muito forte mesmo dos juízes de primeira instância, uma judicialização extrema das decisões e da veiculação de informações no Brasil. E no caso específico dessa divulgação, não há certeza em relação à legalidade dessa divulgação. Houve a crítica em relação à legalidade, porque afinal de contas a gente está tratando da presidente da república, ou seja, não é qualquer pessoa que está sendo grampeada, é a presidente da república, que tem prerrogativa presidencial sobre aquilo que fala, é uma questão, nós diríamos nas relações internacionais que é uma questão de segurança nacional, então, naquele momento, são divulgadas informações que devem ser preservadas por conta da segurança nacional, isso por um lado. Por outro lado, a questão da legalidade do trâmite em si, né, quer dizer, o que aconteceu, como foi feito, e talvez um terceiro ponto, né, a quem beneficia, ou seja, qual foi o papel, qual foi a consequência dessa divulgação. Do ponto de vista jurídico, eu retorno ao que eu falei anteriormente, primeiro, não poderia ter sido vazado, o próprio juiz sabe disso, não tenho dúvida nenhuma, porque ele mesmo, anos atrás, escreveu sobre a importância da gente respeitar os direitos, ali, naquele momento, ele realmente feriu os direitos da presidente e do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele não poderia ter divulgado aquelas informações, uma vez que fere o direito de privacidade e fere também todo o processo jurídico que estava acontecendo em relação ao Lula. O que nós vimos, na verdade, foi que houve um acerramento ainda muito maior da população, né, essa notícia foi divulgada, ela foi amplamente divulgada por todos os canais, né, então a mídia cumpriu o seu papel de divulgação, né, daquela notícia, mas o que nós vimos em seguida foi uma reação muito forte da população, né, a população, ela montou as peças desse quebra-cabeça e entendeu, né, a partir dessa ligação que a Dilma realmente tinha mobilizado, né, aquela nomeação para, de alguma forma, favorecer o aliado político e isso teve um papel complicadíssimo, né, na política, na política atual, na percepção da população em relação, inclusive, em relação à popularidade do presidente Dilma. Dilma já afirmou algumas vezes que grampear o telefone da presidente da República é crime, mas o telefone interceptado foi o de um assessor do ex-presidente Lula, para quem Dilma telefonou. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, considerou que não houve irregularidade nas interceptações de conversas telefônicas do ex-presidente, feita por investigadores da Operação Lava Jato. A autorização para as interceptações das conversas, entre as quais diálogos do ex-presidente com a presidente afastada, foi dada pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal. A opinião de Janot está em parecer enviada ao Supremo Tribunal Federal, em razão de uma ação apresentada ao Tribunal pela Advocacia Geral da União, a fim de contestar a validade das cravações. Cabe agora ao ministro Teori Zavascki, responsável pela Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, analisar o pedido do governo. Será que o Brasil está no caminho certo para combater a corrupção? Esse é o assunto do próximo bloco, não perca!